Fala galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? E aí, estudando muito SQL Server? Tá né? Então quero aproveitar galera e fazer um convite aqui pra vocês, todos vocês, pra não perderem agora nessa próxima quarta-feira dia 16 de outubro de 2019, a partir das 8 horas, a última aula do treinamento BIA Data Master que eu tô fazendo aí gratuito pra todo mundo. Que treinamento você tá perguntando? Não ouviu falar? Como assim você não ouviu falar? Como assim você não tá acompanhando esse treinamento, meu? Olha só, não perde essa oportunidade. Olha só, olha só, vou colocar aqui na tela pra vocês, que no canal do YouTube, galera, no meu canal do YouTube tem uma aba específica que eu coloquei todos os vídeos, tá vendo aqui ó, BIA Data Master. Então eu coloquei aqui os nossos 4 primeiros dias de aula, tá? Lembrando que esse treinamento, ele é pra ajudar você que quer começar a trabalhar com SQL Server, não tem muita ideia por onde começar então eu montei esse conteúdo, um conteúdo simples de entender, resumido, tá? Pra você aprender desde a instalação do SQL Server até a nossa última aula nessa quarta-feira que é um pouquinho de automatização, automação dos serviços que um SQL Server pode fazer pra você. O que você pode configurar pra que o SQL Server te ajude a trabalhar melhor, tá? Então não perde essa oportunidade. Ah, então eu quero assistir, como é que eu faço? O link pra acessar a nossa reunião, que vai ser através do GoToMeeting, tá? Tá aí na descrição do vídeo. Se você estiver vendo esse vídeo pelo meu blog, o link tá aí no post pra você. É só acessar no horário do nosso treinamento, 8 horas da noite, na quarta-feira, e participar. Beleza? Não deixa de assistir essas outras quatro aulas que estão aí, quatro aulas gratuitas pra você, tá? Assiste aí, acompanha pra que você consiga pegar legal o que a gente vai conversar na nossa quinta aula. Espero você, hein, galera? Espero vocês, espero todo mundo nessa nossa última aula, espero que vocês acompanhem esse treinamento. E vou pedir pra você, compartilha com o máximo de pessoas que você puder, tá? Faz a sua inscrição aqui no canal, tô sempre colocando vídeo novo, vou sempre colocando alguma coisa nova aí, beleza? Não perde essa oportunidade, tá legal? Obrigado, galera, pela atenção de vocês, espero vocês na quarta-feira, e a gente se vê no dia do treinamento, beleza? Grande abraço a todos vocês, semaninha cabeluda, cheia de problema pra você aprender alguma coisa nova. Vamos nos ver na quarta? A gente se fala na quarta-feira? Fechou. Vamos lá, galera. Obrigado, bom descanso pra vocês e até quarta. Até mais.